Que tiro foi esse, Brasil? As novas repórteres do BBB 18, Fernanda Keule e Vivian Amorim, participaram pela primeira vez do Boletim BBB e já chegaram mandando o recado. A gente vai fazer coisas incríveis para o BBB 18. Fervi, como a dupla já se intitula, respondeu diversas perguntas dos internautas e promete mais. A gente quer ouvir vocês. Vai ser muito importante essa participação com a gente, destaca Keula. No Boletim BBB, elas deram um spoiler de uma festa do BBB 18 e ainda se divertiram com a brincadeira do Eu Nunca. Elas revelaram, por exemplo, se já mandaram um oi, sumido para alguém. Quer ficar por dentro de tudo sobre o BBB 18? Siga os perfis oficiais no Facebook, Twitter e Instagram. O show tem conteúdo exclusivo o tempo todo. É a rede BBB ainda mais conectada com você. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.